Eu sei que pode ser, tudo é possível, mas só você veria Vem lá comigo, eu posso te esperar, seja o que importa, tudo é só A gente queria poder te levar, fazer o que a gente deve pensar Ficar o que eu vou te seguir, vou jogar, sei que pode ser Eu posso te esperar, seja o que importa, tudo é só a vida Eu fiz o tempo do tempo, e cada sempre é o seu tempo Eu só não soube como eu vou te dizer Se quer, vamos, eu vou jogar, não quero ver a vontade Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube Você se quer, mas eu soube, eu soube, eu soube Eu vou te esperar, se explicar, não é possível Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube E não vai sair na outra Eu não aguento com sua missão Você me dá Você me dá Você me dá Você me dá E não vai ser só Se inscreve Não vai me ver Você me faz E eu acho que você me dá Seja o amor, muda a sua vida Sem o que eu vou ser, não é possível Só se eu quero, e a do que eu posso dizer mais Seja o amor, muda a sua vida Subindo, vai, vai, você pode ser É só o que eu quero E você será, sempre o amor, o resto não me dá Quem gostou do barulho?